O Corpo Técnico da Cocari, o Devete, ele faz a parte de consultoria na parte de reprodução aí numa fazenda de cria, de corte, que é de suma importância para que a gente tenha o máximo de eficiência. Quando a gente chega numa propriedade onde o produtor ainda não realiza ETF, não realiza estação de monta, a gente tem uma série de trabalho antes de realmente fazer a inseminação. Então é feita uma avaliação visual dos animais, é onde a gente vai ver o score corporal desses animais, realizamos a identificação de todas, logo após a gente faz uma avaliação ginecológica para verem os animais que realmente estão aptos à reprodução. Depois então a gente entra aí com o protocolo de ETF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, para poder aí inseminá-las todas no mesmo dia. 30 dias após o parto aí de uma vaca Nellore, por exemplo, a gente já consegue estar iniciando ela na reprodução, já consegue estar aí dando oportunidade de ela emprenhar ou através da inseminação ou através depois de um repasse com o touro. Então a gente otimiza o tempo e não deixa esse animal passar muito tempo sem estar gestando, já que o objetivo aqui dessa propriedade no caso é a cria. Então quanto mais vizerro a gente conseguir no menor intervalo de tempo, é melhor. Eu queria fazer um convite então para o cooperado e cliente aí da Cucari, para que venha conhecer, procure o departamento técnico aí nas unidades, aproveitando aí a campanha veterinária que é focada em protocolos de ETF, em sêmen, em medicamentos, toda a linha mineral de suma importância, a parte nutricional aí também para a ETF, para que procure o departamento técnico e venha conferir as tantas ofertas como esse serviço que é prestado aí pela cooperativa.